Extra, extra, Pablo Massal aconselha aqui em Cataguiri a mostrar lado ruim. Nunca vi ninguém falando dos seus grandes feitos, o seu. Mas eu já vi das coisas que eles não concordam. Então pare, pensa. Te dou uma dica pra eleição. Mostre seu lado ruim. Porque o seu lado bom não vai ser vendido, não vai ser repassado gratuitamente. O lado ruim vai ser... Tem gente que vai pagar para falar de você. Tem gente que tem um cara aí, um cineasta que gastou 400 mil reais fazendo um filme pra falar mal de mim. E eu estou esperando com mais um milhão de reais o filme sair pra criar um funil de venda logo após o filme. Ou seja... Então assim, eu acho que o alcance é disso. Eu te dou esse conselho. Eu te acho um cara bacana mesmo. E você precisa mostrar seu lado ruim. Porque você só mostra o bom, o bom ninguém tá nem aí, cara. Olhe pro nosso presidente da República. A galera olha e não quer nem saber. Quer saber do storytelling. Quer saber de... Eu não concordo. Você precisa mostrar esse lado. Se não, você não vai pro segundo turno. E eu vou te falar uma coisa. Às vezes eu posso... Deixe a sua opinião nos comentários. E mesmo saindo pré-candidato, né, por enquanto. Eu tô no PRDB. Mesmo saindo, eu toco te ajudar no que você precisar. Porque eu sei que a cidade... A cidade tem que ter políticos que raciocinam. Eu vou propor isso pra todo mundo. Falar, coitado, essa campanha de vocês está errada. Vamos trocar ideia. Eu quero que todo mundo saiba que todo mundo tem essa capacidade. Sabe por quê? Que se o povo pensar do jeito que você pensa, cara, nós vamos mudar esse país. Se as pessoas pensarem não igual a você. Mas do jeito que você pensa, com essa massa crítica. Com essa capacidade cognitiva de ver... Preze atenção. De não ter medo de peitar essas coisas. Porque eu acho o cara destemido. Destemido. Só que o que eu fico mais puto de ter te entrevistado é saber que só você está nisso sozinho. Por exemplo, eu vi lá o Nicolas com a tropa dele lá. Você tem problema com o Nicolas, por exemplo? Não. Não? Mas nem troca ideia. Troco. A gente conversa. Tipo assim, cara, se eles tinham que juntar os caras de direita, eu... Minha posição, eu não vou ficar falando esquerda e direita. Eu quero que a gente vá pra frente. Esse papo é coisa de esquerdismo. Não sei se você já parou pra pensar, não é uma questão só nossa, é mundial. O esquerdismo adota um lado e a gente culpa... Opina nos comentários. ...tem um inimigo. A gente tinha que nem ver esses caras. Tem que ter o diálogo, tem que ter o diálogo. Só que a gente tinha que pensar, é como o Brasil, brasileiro. É muita paixão política, é muita paixão por ídolo política, é muita paixão por muita coisa. Isso é muito chato. E a gente para de progredir. E a gente fica parecendo essa nação atrasada, tipo 80 anos atrás dos Estados Unidos, que a gente fica sempre idolatrando... Olha só. A gente fica sempre passando pano pra quem a gente gosta. A gente não pode passar pano pra quem a gente gosta, a gente tem que tratar quem a gente gosta. Nós precisamos o tempo inteiro ter novas pessoas na política. Mano. Eu acho que você deve se aconselhar direto a largar esse negócio. A política, o aconselhamento de alguém... Ah, sim, aconselhar a largar esse negócio. Eu quero te dar os parabéns, por mais que seu movimento aí...